Hoje, terça-feira, dia 23 de julho, sol nos primeiros graus do signo de leão. Se debate, se confronta, se desentende com Plutão nos primeiros graus do signo de aquário. Temos aqui erupções vulcânicas nesse dia. Assim que o sol entra no signo de leão, ele é confrontado por Plutão. É fácil, portanto, perder o controle, a linha, o equilíbrio, os modos, diante de qualquer situação com a qual você já esteja incomodado, incomodada, e com a qual você já esteja engasgado, engasgada. Essa é uma energia de catarse, de expulsão da maçã envenenada que engolimos para fazer referência da história da Branca de Neve com a Madrasta. Aproveite o dia para depuração, detox, eliminação daquilo que lhe faz mal e eliminação das forças sombrias que lhe roubam a luz. Mas use principalmente essa força imbatível, a força imbatível dessa dupla para transformar o quê ou quem que do jeito que está, como está, não tem mais jeito. E dê por encerrado o que não puder ser transformado ou o que não responde, o que resiste aos seus esforços de transformação. Fica boa.